Oi, eu sou Edson Lopes, eu tenho 24 anos de idade e eu sou DJ. Bom, falar sobre minha origem musical, basicamente falar também sobre minha pai, porque minha pai estava a pertencer a um grupo musical que era só estudante de Palop, enquanto ele estava lá na curso, e daí, sim, minha origem musical, basicamente daí, eu estava a meio de pensais e sempre um bem de gostar de música, então daí vem de surgir aquele bichinho para a música. Bom, a iniciação da minha carreira como DJ, ele surgia na minha adolescência, acho que eu tinha 16 anos, me lembra a minha mãe ter me oferecido mais um controller amador, depois, sim, um bate a vizinha de mixagem e tal, já como forma de um hobby, mas, e como bem termina a décimo segundo, que já me estava a entrar para curso, sim, bem surgiu aquele ideias, meu irmão, um grande amigo de meu, que era Diego, para bem constituir um grupo que era a Flossondes. E então daí bem surgiu o Dmar, que era a Flossondes Music, não comecei a tocar música, ainda que ele, para lembrar, um jornal atrás ainda era, ele é simplesmente um hobby para mim. Bom, Mindel para mim é uma inspiração, ele é, de certa forma, um pouco de palavras para explicá-lo, ele é um espaço, ele é um ilha diferente, ele tem uma energia diferente para qualquer artista, acho que mesmo não só na área de música, como em outras áreas também, a nível cultural para mim, ele é de Quijilha, mais forte mesmo. E às vezes assim que eu sinto, muito cara, a Avenida Marginal, essa energia que a Silvia tá dormindo, coisa, tudo fora do normal, mano. Então, claramente, ele tem influenciado a minha música. Às vezes, um passar na Lejinho, um passar na Avenida Marginal, ou na Rua de Lisboa, vou sentir aquela energia que Mindel tem, aquele vibe, que as festas que eu vou deba tocar, aquele vibe que o pessoal te transmitir, aquele amor é uma coisa fora do normal. Então, daí, Mindel tem influenciado em trabalho a 100%. Bom, Edson Lopes suportivo é minha marca, Edson Lopes suportivo é definitivamente o que é minha. Edson Lopes suportivo é muito, claramente, também, todo o público te dá aquela boa energia, que dá aquela positividade para fazer o trabalho, e todo aquele pessoal que, quando Edson vai fazer um show, na Mindel hotel ou na hotel, em qualquer outro lugar, é aquele pessoal que está lá, às vezes, por detrás das câmeras, é aquele pessoal que te dá para todo aquele help, e que te monta toda aquela estrutura, que é lá, Edson Lopes suportivo. Edson Lopes suportivo, também, é boas fãs, e pessoas que te acompanharam ao trabalho, pessoas que estão aí a um show de bossa, que te espera um apetite para ele que te dê uma palavra positiva, que é lá, Edson Lopes suportivo. Em relação ao Mindel, para mim, Edson Lopes suportivo, porque é de onde é que eu comecei a fazer o trabalho, e de onde é que minha carreira iniciou, logo, para mim, Edson Lopes suportivo. E Edson Lopes suportivo, é mesmo lá em Esteli, também te gravamos esse documentário. E Malte chancel, mas não sabe, mas não sabe, é o que eu sou, DJ Chum, te acompanharam ao Mindel, DJ Danigato, DJ Pingus, DJ Extra, Noutilita representa a Drenatim de Rochembourg, só para confirmar nossa presença, dia 30 de jul, na FIC, porque Edson Lopes suportivo, na FIC, dia 30 de jul, só para todos presentes, até lá, tchau, com tudo bem. Passo. Ok ok, Malte chancel, Didier Violo, Didier Anilson, eu soube de Zergia, 30 de jul, na FIC club, mas Edson Lopes, é cargué! E eu m'ensoi, eu não me deni delgado. Eu me hemoço, muito mortified. Mas eu soube de confirmar nossa presença, dia 30 de jul, DJ Edson Lopes suportivo, na FIC, Legime, Holanda na casa, tá, pep, pa, paau! Peace! What up, everybody? it's your boy me from mortified, and I'm here to tell you, man, July 30 I'll be there, man. You already know, It's Feek, baby, Atalope, the support team Y'all already know, y'all been missing me, man I know it, man, dread's getting long and shit But it's time for us to go dance and go crazy All night long Stop tuning with it with a club But you really wanna move, but you really can't do this And you really wanna stop that fear, that mood That fear, like Motivite, do this You really wanna dance like me You really wanna move like me Well, ladies and gentlemen, this is Motivite and MC Me Signing off, let's go You really wanna dance like me